Olá pessoal, eu sou o Alessandro do canal Aquarismo Brasil por Alessandro Martins E eu sou o Rafael do canal do Aquarista Amador Olá, eu sou o Kleber do canal Pocket Weaver de aquapaisagismo Fala galera, eu me chamo William Melo e faço parte do canal O Mundo dos Ciclídeos Africanos Pessoal, meu nome é Thiago Prado e eu sou do canal Amantes do Aquarismo Fala galera, eu me chamo Giovanni e sou o dono e representante do canal Aquamund E hoje eu venho aqui junto com alguns amigos aquaristas trazer uma mensagem sobre um assunto muito importante Que é a utilização de animais em vídeos do Youtube Existem muitos Youtubers que estão começando a criar o hábito de maltratar animais De utilizar animais simplesmente pelo fato de ganhar visualizações, de ganhar inscritos, de ganhar likes E quando a gente vai utilizar um animal, seja lá para qual for o motivo A gente tem que saber o que está fazendo E quando a gente fala de que você não sabe o que está fazendo com o animal É para você não utilizar o animal para gravar um vídeo, colocar na internet Simplesmente para fazer uma brincadeira, assim como aconteceu recentemente Não é o primeiro vídeo que acontece sobre isso E nós viemos pedir para que pare, para que vocês não utilizem os animais para brincadeira Certo? É isso que a gente veio pedir aqui Está começando a ficar comum práticas totalmente inapropriadas como colocar peixes em banheiras Em box de banheiro, em piscina, por pessoas que desconhecem totalmente sobre o assunto Tirar o cloro da água não é o suficiente Um ambiente como este, fora dos padrões, não será capaz de lidar com um surto de amônia ou de nitrito Que pode ocorrer muito rapidamente Pela ausência de matérias filtrantes, de materiais filtrantes de boa qualidade Como mídias biológicas, resinas Que são necessárias na construção de um bom ambiente Na construção de um bom aquário ou de um lago E você estará expondo o seu peixe a um grande risco E para qualquer peixe, a amônia é tóxica Ela mata Nossa comunidade do aquarismo zela pelo bem-estar dos nossos animais Procuramos estudá-los para reproduzir o melhor ambiente possível Mais próximo do habitat natural que eles vivem na natureza Nós amamos os nossos animais Quando alguém busca visualização a qualquer custo Pode parecer que está apenas tentando criar, produzir conteúdo Mas nesse caso está expondo o animal A uma situação no mínimo desconfortável E muitas vezes Extremamente perigosa e estressante para o animal Os youtubers devem saber muito bem Que são influenciadores de opinião E como tal, podem acabar sendo imitados Se colocar peixes em situação de risco Virar moda Quantos animais ainda vão sofrer, galera? Toda a vida deve ser respeitada Não importa se comemos carne ou não A natureza, ela vive do predadorismo Mas dificilmente você verá um animal matando apenas por crueldade Se é para comer, que a gente pense em um abate sem crueldade E se é para cuidar, que façamos com carinho responsabilidade Enfim, estamos juntos na causa Peixe não é brinquedo Agora convoco todos vocês para participar desse movimento Então gravem um vídeo do celular mesmo Falando Estamos juntos na causa Peixe não é brinquedo Postem em todas as redes sociais Seja em Youtube Seja em Facebook Instagram E nos mandem os links dos vídeos aqui nos comentários Para podermos divulgar todos os vídeos E demonstrar que toda a internet está unida nessa causa, galera E se inscreva no canal